Olha, gente, eu confesso que eu tô quase tampando o nariz aqui, viu? Mas tá um cheiro nesse estúdio! Doutor, a babosa é muito fedida. Nossa, gente, pensa no fedor. Eu falei... Nossa, muito fedido, né, doutor? Você tá bom, querido? Tudo bem, eu tô com o cheiro de babosa na mão, mas depois eu lavo. É, mas a babosa não tem cheiro bom, gente. Só no shampoo que ela fica chorosinha. Porque a planta mesmo é muito fedidinha, né? Pra que serve a babosa com esse cheiro bom dela? Lu, você se lembra que eu, semana passada, falei que eu ia trazer dois tipos de folha de babosa pra mostrar pras pessoas, porque uma das suas telespectadoras estava me perguntando sobre o uso para prevenção de câncer. Lembra-se disso? É verdade, eu lembro. Então eu trouxe aqui pras pessoas saberem a diferença. Por esse cheiro, você imagina o gosto. Mas se as pessoas querem tomar, tudo bem. Não há estudos consistentes, estudos científicos sérios, que mostrem que ela tem essa capacidade de prevenir câncer. Mas de qualquer forma, algumas pessoas nos procuraram há muito tempo usando uma fórmula que um padre desenvolveu, inclusive vai mel na fórmula. Lembro que minha mãe, inclusive, tomou. Mas ela nunca teve nenhum problema relacionado a um câncer, alguma coisa, mas tomou porque ouviu falar e às vezes a pessoa ouviu o galo cantar, não sabe aonde e resolveu... E tá repassando. Exatamente. Eu quero só fazer, então, chamar atenção pras telespectadoras e telespectadores que essa aqui, mais à esquerda, de folha aparentemente com mais espinho, mais fina, é aquela babosa que eu disse que tem a flor alaranjada. Tá. Essa que as pessoas estão tomando para câncer. Inclusive, o nome dela não é alói vera, é alói arborescens. Então, ela tem mais espinhos. Exatamente. E a folha dela normalmente é menor. E a folha é menor. Isso. Essa aqui é a babosa que se usa... Não. Essas duas folhas, sim. Tá. Estou afastando uma da outra exatamente para caracterizar bem a diferença. Essa aqui tem espinhos menores, é uma folha mais gorda, mais larga, tem mais gel. Essas pessoas usam para queimadura, essas pessoas usam para pele, essas pessoas usam no cabelo. Na verdade, esses produtos capilares para queda de cabelo, algum problema, onde a babosa está presente, vem da aluína que é tirada daqui. Essa é cultivada nos Estados Unidos, no Brasil, para tirar. Essa aqui não tem indicação, não tenho nenhum conhecimento do uso dela para câncer. É. Tatiana ligou. Beijão, Tati, para você, viu? Perguntou se pode passar a babosa no peito da criança para tirar o quê, Fê? Ah, no peito dela para tirar a criança, para a criança parar de amamentar. Dizem que passa babosa no peito e a criança para de amamentar, verdade. Ah, eu tenho certeza que vai parar. Não, mas, gente, ô, Tati, você não está entendendo? Vai parar mesmo, minha filha, mas ninguém vai querer seu peito. É muito pedido isso aqui, gente, a criança não vai nem chegar nem perto de você. É. Pelo cheiro, né? Por isso, né? Tem um amigo que usa para queimadura e ele acha espetacular. Aliás, ele contou que um rapaz lá na oficina dele se machucou, explodiu o radiador, ficou com o peito todo queimado, ele pegou a babosa e passou no peito do rapaz. Ninguém ia mamar, nem beijar, coisa desse tipo, mas evitou a formação de bolhas. É. Então, essa babosa aqui mais gordona, com espinhos menores, ela para queimadura é excelente. E essa daqui com espinhos maiores é? Aquela que as pessoas estão usando para câncer. Para câncer, né? Doutor, chá do amor existe? Porque eu comecei o programa hoje falando a respeito do doutor Raiz, que está fazendo o maior sucesso lá no Ceará. E ele inventou um chá que é um chá do amor. Aí ele mistura cinco, seis ervas que ele não fala o segredo. Ele não diz que ervas são. mistura tudo, faz um chá, a pessoa toma e ele promete o resultado de que a pessoa que toma o chá do amor, ela fica amando mais, né? E acaba até, a outra pessoa acaba até apaixonando. Existe isso, uma planta para o amor? Eu imagino que uma situação assim, plantas que te deixam mais calmo, mais relaxado, plantas que te aliviam o estresse, plantas que te aliviam processos dolorosos, inflamatórios, etc. Ela vai te dar um bem-estar que você vai olhar para aquela pessoa que convive com você, seja em casa, seja no trabalho, vai olhar com um olhar mais tolerante, mais complacente. Provavelmente você vai ter um afeto pela pessoa, porque às vezes a gente está nervoso e descarrega na pessoa amada ou no parceiro. Então, eu acho que deve ser. Eu até não vi ainda na internet, eu vi outras coisas interessantes, mas aparecem tantas coisas. Se fosse assim, Cupido já tinha descartado o Arque Flecha, né? Já tinha dado chá para o povo bebê. Com certeza. Tá bom, vamos lá. Eu fui gravar no Busão esses dias, um quadro que eu amo aqui do programa, e pediram para eu perguntar para você a respeito da centela asiática, é assim que fala? Centela asiática. Centela asiática. O que é isso? Ela é uma erva rasteirinha que pragueja, eu tenho muito lá minha par, que tem muitos estudos para um problema que é um trauma na vida das mulheres, e eu acho que você não tem ainda essa preocupação e tal, mas que é celulite. E ela é das plantas mais estudadas a cremes, pomadas, e ela tem essa ação muito interessante em relação ao celulite. Como é que toma, então, esse negócio aí? É, você toma na forma de chá. Quanto litro? Eu acho, eu vi vários estudos feitos fora do país, e o uso dela é mais indicado naqueles cremes onde a pessoa faz massagem, etc. Então, o creme que tem lá na composição centela asiática é um creme bom para celulite. Muito bom. Muito bom. Oi, gente, pergunta aí para a sua massagista, tem centela asiática nesse creme aí que ela está usando, que ajuda mesmo. Sim. O Flávio ligou, beijo Flávio para você. Ele perguntou se a babosa serve também para mancha de pele. Flávio, que eu saiba, não. Não, né? Você pode experimentar porque elas só têm efeito benéfico em relação ao uso externo na pele, principalmente. Evidentemente que se você vai no sol, pode ser que te dê uma reação. Mas eu acho, inclusive, que nem no sol você tem problema da babosa manchar a sua pele. Portanto, o efeito pode ser benéfico se tiver alguma reação lá, resultante de queimadura, etc. Mas não que ela vai despegmentar a pele e voltar a pele àquela coloração normal. Para isso, eu indico o Calêndula. Calêndula, sim. Calêndula. Do lar. A Paloma, beijão, Paloma. Ela quer um chá para crescer o cabelo. Babosa ajuda a crescer o cabelo? Não. Babosa ajuda a evitar que caia. Ah, é? Mas, Paloma, eu brinquei, não no outro programa, mas se eu tivesse descoberto esse lixeiro, essas folhas para queda de cabelo, eu já estaria com uma conta bancária bem, bem gorda. Eu também. A única coisa que a gente faz questão de ser gorda é a nossa conta bancária. O resto a gente quer ser magra. O resto pode ser magra. Mas, aliás, voltando, alguns óleos que podem ser usados. Quando a pessoa tem um problema de queda de cabelo devido a problema de circulação, existe tintura com pimenta que ajuda muito. Aquela perda de cabelo por caspa seborréica, pimenta, tintura de pimenta, também funciona. Alguns óleos, como o de alecrim, como o de orégano, como o de tomilho, sálvia, eles causam um estímulo na circulação, quer dizer, o bulbo capilar, que é onde o cabelo nasce, onde ele é fixado, ele sendo estimulado, ele produz mais substâncias para reter o cabelo e para fortalecer o cabelo. De modo que a massagem capilar é muito boa e esses óleos têm boas indicações. Eu não faria, se a pessoa tiver cabelo oleoso, talvez pudesse fazer uma tintura e usar um outro óleo qualquer. Mas o ideal é usar o óleo dessas plantas que eu acabei de falar. Olha, Paulo, Fabiana, Cida, Tiago, Dona Mercedes, calma. Doutor Paulo volta, quarta-feira que vem, para responder as dúvidas. Tem dúvida aqui, doutor? Aqui, para juntas, você tem alguma planta para parar de doer as juntas, para o intestino funcionar melhor, chá para tomar, para quem está se queixando de algumas dores, a mãe tem 72 anos de idade, já aqui, ó. E a Dona Mercedes, ela pergunta qual babosa usar e a gente já respondeu, Dona Mercedes, que tem dois tipos. Uma que tem mais espinhozinho aqui, que é usada mais para quem, né, está com câncer e etc e tal. E essa outra mais gordinha aqui, que é a que a gente passa no cabelo, deixa o cabelo bonito e também, que mais, doutor? Queimadura, pele, etc. Queimadura de pele, essas coisas todas. Certo, Dona Mercedes? Doutor? Até quarta, querida. Até quarta. Gente, a babosa fede mais. Nossa, as duas é fedidinha, sim? Ou tem uma que fede mais e a outra? É? É. Mas funciona, então tudo bem, né, gente? Vale o sacrifício. É, aquele negócio é ruim, mas é bom, né? Obrigada, viu, doutor?